Yeah! Haha! Boas, pessoal! De aqui! Falou firmonas e se bem-vindos à batalha do século Feromunas versus Dano Xtreme! Esta é o seu batalha do século Venom! Olá Venom! Então, o que é que tu vais ser? Qual é que vai ser o teu personagem? Eu vou ser a Milena Mentira! Eu vou ser o Sub-Zero Kano! Eu estou gostando bastante dos Fatalities Eu vou ter a oportunidade de fazer uma Ovena, vai ser demais Bom, eu nunca dei nenhum Fatalist nesse novo Mortal Kombat X Jason Borheads Tu vai ser ele? Sub-Zero Eu também não sei jogar muito bem, pessoal Portanto, nós só estamos aqui para nos divertir Mas vai ser melhor a batalha do século Vou colocar um coisa bonito Esse aqui do Portal, Feno Não parece ser bacana? É o campo de refugiados Ok, então eu vou para esse também Lembrando que nós jogamos pouquíssimas vezes Eu joguei duas O Feno deve ter jogado três no máximo, ou quatro Exato! Acho que até vai dar para ver O Venom jogou contra mim uma vez ou duas E eu joguei contra... Olha lá! Eu tenho uma derrota e uma vitória Eu tenho três vitórias e cinco derrotas? Acho melhor Ou o contrário Lute comigo, tolo Lute comigo, tolo E o que é que ele diz? Mede! Sai fora, Feno Ok Ok Eu só quero ver as minhas... As minhas teclas Ah! Não! Não! Eu já chego arrebentando e... Suco na cabeça, rapaz! Aqui eu venho no Xtreme! Ataque especial! Ah! Não! Ih! Eu já ia fazer o meu... Já ia fazer o meu ataque especial? Oh! Ok! Tu? Tu fizeste? Não, eu pensava que ia fazer, oh! Ah! Agora não pudeste fazer nada contra mim! Eu to imortal! UAH! UAH! To imortal! É pela ação! Só que é durante só uns segundos Depois eu fico... Ah! Não! Não! Ah! Eu dou uma retada de giro na cabeça Só pra ficar esperto! Ai, maldito! Já tens o teu... X-Ray Venom! Se quiseres usar já... NÃO! Não! Obrigado! Obrigado por ter me lembrado, Venom! Eu queria defender! Não! Lança de gelo no olho só pra ficar esperto! Tá ligado? AI! O Venom nem tá falando, galera! Eu tô até atrás! Eu não vou perder este jogo! Eu não vou perder! Ah! NÃO! Ok, se cá eu vou perder! Se cá eu vou perder! Ai, maldito! Ok! Bora, bora! NÃO! Ah! 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 Olha o baraco lá atrás, Venom! É! Já foi! A minha defesa... O Jason é lento também! Super lento! Ok! Ah! 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 Eu não consigo fazer! Ah, rapaz! Ah! Por que? Tu fodeu até dos ataques! Ah! Ok! Calma! Dá aquele invencible! Tem muito apelão também, rapaz! Claro! Meu Deus! Ai! Ai! Ah! 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 Deu, Venom! Consegui isto! Meu Deus! Ah! Morre aí, seu Jason! Cara, que saci! Olha o olhinho dele! Ha! Tá mexendo sozinho! Ha! Ok! Vamos escolher agora uma personagem a sério! Uma personagem que eu sei jogar um bocado melhor, acho eu! O Goro é super forte, tipo! É o mais forte deles! Só que tem três dedos! Se tu não me ganhar, eu que estando com o Goro, tu não ganha com mais ninguém! Mas ele tem tipo quatro mãos! Ha! 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 Pera, saltado Quinn só pra, saltado do lado e pro outro. dengue o Goro e não pula. Oh! Você vai cair, Goro! Ha! Como exatamente? Ha! 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 O seu fãz tem saco! Én, Johnny Kate, nas suas bolas, vai bater, tá certo! Ha! 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 Tem que atacar aquele golo esse Johnny Kate! Ok, ok! É um ataque especial, velho! velho, eu vou tentar e assim. Não, não é assim. Ai meu deus! Ai! Não! Ah! Maldito! Ok, ok. Nossa! É isso, é? É, eu x-ray dele. Nice. Nossa, matou o Goro com um golpe. Tome, mude! Sonicade, win! Maldito! Sonicade, você me é fera. Sonicade, você é bom. Ué? Ah! Eu quero ver o Goro por acaso. Tô curioso. Não dá nada. Eu quero tentar evitar, claro. Ah! Escapai! Viu que ele passou direto? Sim, meu! Tô falhoso! Não, olha pra isso! Mas não comeu nada de vida. É muito ladrão isso, meu. Meu deus! Mas eu tava tirando tudo na minha cara. Pra tu ficar esperto. Tu quer bater no saco dos outros, qual ele mesmo falou no início? Ah, maldito! Não! Toma! Ah! Não! Ah! Por que? Não! Ah! Como é que tu fez aquilo? Não sei. Beleza. Que falha. Tudo normal. Tudo normal. Bora lá. Tudo normal, Feno. Ah, maldito! Ah, é apelão! Não! Não! Fica aí embaixo do meu pé então, rapá! Tu não é por aí! Ah, maldito! Ah! Ótimo! Não! Eu preciso fazer... Ok! Esteira-me essa vida! Esteira-me essa vida! Não! Eu não posso deixar! Vai! Vai! Maldito! Ah! Não! Não! Para com isso! Eu só troquei de lado. Não! Eu não posso deixar! Ok! Calma! Vamos falar sobre isto, Guru! Vamos falar sobre isto! Não! 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 Ele ganhou! Ah! Ele ganhou! Dá um fatality pelo menino que me ama! Ok! Eu tenho que ver! Senta! Beleza! Já matou! Já matou! É difícil! Ah! Não está a dar! Nããããão! Fara! Eu queria tanto! Eu queria tanto! Oh! Bota numa moldura! Bota numa... E agora ganha! Posso terminar! Mas é isso! 20 tentativas! Depois de 20 tentativas consegui ganhar! Mas é! Muito obrigado pela companhia pessoal! Muito obrigado ao Venom pela participação! Ele joga muito bem mesmo! Eu tenho que praticar mais! Eu agradeço Digam-me se querem ver mais vídeos Assim divertidos ou não Esmaguei o gostei com a testa Tem que ser com a testa, não gostei Porque senão não funciona Um abraço e até à próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma